Música Olha que delícia começar um dia aqui na Sônia Quebreireira, ela já fez um corte no meu cabelo, ela já fez uma escova maravilhosa, olha aqui gente, e tá super macio. Quem me conhece, viu Sônia? Eu vivo brincando, ah, hidratação não serve pra nada, é só pra enrolar. Gente, vou ter que me render, olha, ela fez uma hidratação no meu cabelo, restaurou meu cabelo. Tá o Dunga ali que é representante, mas que produto é esse, Sônia? Olha, esse é um produto novo aqui em Mococa, mas já antigo, né, nos nossos dia a dia de profissionais. É a Nastari, a Nastari, ela trata de dentro pra fora, brilho, maciez e ela identifica a cor. Apesar da Sida hoje ter hidratado, feito a nutrição da Nastari, ela fez com a ampola e o cabelo dela pode ver que tem muito balanço, não está pesado, foi feito corte e cor no cabelo da Sida e é um produto maravilhoso. Você que tá com o cabelo ressecado, que fala não tem jeito ou não acredita na hidratação, como a Sida falava que ela não acreditava nas hidratações, vem aqui fazer um diagnóstico no seu cabelo gratuito. Vem aqui falar comigo, com a nossa equipe, não só a Nastari, como a gente tem produtos aqui especial pra cada tipo de cabelo, Sida. Ó, o bacana é que hoje elas fizeram essa hidratação no meu cabelo, no cabelo do Petters, que fez até os rolinhos, Os rolinhos, e o da Fofa, fez uma ressecação, quer dizer, são três tipos de cabelo e serviu pros três, é isso? É verdade. O Petterson que tem cachinho e quer identificar o cachinho dele, foi feito uma hidratação, uma nutrição, pra baixar o volume e ativar os cachinhos. E a Fofa, ela fez uma restauração no cabelo, que ela está com as pontas dos cabelos um pouquinho ressecadas, então foi feita uma nutrição de dentro pra fora. Bom, agora pergunta que não quer calar, todo mundo quer saber que cor é essa que você tá falando no meu cabelo, é segredo? Ó, não é segredo, Sida, pra cada tipo de cabelo, eu posso, muita gente tá vindo realmente perguntar pra mim, qual é a cor do cabelo, qual é as luzes que a Sida tá fazendo, então assim, eu já fiz várias, várias clientes, e várias amigas da Sida que também veio aqui fazer igual, é um mais bonito que o outro, mas a cor do cabelo dela é um loiro escuro embaixo, com as mechas feitas no papel, na cor pérola. Ela não é amarela e não é branca também, porque a Sida não gosta. Então dá essa cor vibrante, com brilho, e dá esse brilho também no rosto. Arrasou, hein? Obrigada, Sônia. Uma alegria estar aqui, viu? Gente, e o atendimento é nota 10, todas, a equipe inteirinha. Também, quantos anos você é cabeleireira? 22 anos. A noite de ontem. Então, você que quer vir fazer comigo, nós estamos em frente a... Verde Limão. Verde Limão, a Docica e Paola. E você que quer vir aqui cortar o cabelo, falando, lembrando novamente, que eu adoro a minha terceira idade, que é tudo metade do preço pra você, terceira idade. Quais os dias? Segunda, terça, quarta e quinta. Ah, o mais bacana de tudo é que de segunda aqui também abre. Fica a dica pra vocês. Fica a dica pra vocês.